Fala meus amigos! Beleza? Caminhozinho diferente hoje, vamos mudar esse roteiro, né? Isso aqui é a Praça Cívica, fica aqui no centro da cidade. É, eu não entendi muito bem o que esses caras fazerem aqui. Essa avenida aqui na frente é a Praça Cívica de Moraes. Nossa louca aqui tá... Do lado desse monstro aí não dá certo não. Seguinte, aqui é a Praça de Moraes, ela termina bem ali atrás, uns cem metros ali atrás, termina. Aqui é bem dizer o início da Praça de Moraes. Começa aqui na Praça Cívica. Percorrer ela... Percorremos... Até onde o vídeo não fica logo, né? Não é período de trânsito, que o trânsito hoje tá matando. Eu ia voltar pela Via Costeira, mas vocês já estão cansados de ver a Via Costeira, né? Acho que vocês estão querendo ver um trânsitozinho aqui, como é que é? Isso aqui é Roló, Soró. Todas essas ruas que você entrar aqui, pessoal, vai dar lá no meio do centro. Certo? Certo? Dá um abraço... De todos os amigos motofiladores. Tinha um práticozinho. Fez um hangout ontem muito massa. E agora, meu irmão... Prepara! Para que o negócio agora vai ser tênis! Eu gosto de buzinar, que é o seguinte... Quero ter certeza que eu já estou sendo vistos, né? Não é? Não é? Não vou pra cozinha a buzina perturbar o cara também, não. Entendeu? Só um toque de neve... Tem uns caras que seguram a buzina e passam por... Quero ter muito mal... Tem esses caras que det ei semeraram.. Nem é que eu ainda tem que viver comprovados. Há uma corrida, não é? Promoção... Esp interessantíssima. Demação porкеiste que euOS RESP primeiros. particularmente. Ah, eu estou tendo Samiós com Conf �ayos. Como eu estou a ferir a vibe? Ou eu estou a ferir a noite emőço que você está Rush? Agora é tudo verde, é tudo vermelho, esses sinais aqui da Brutinha de Marais são sincronizados. É o próximo dia a dia, né? Estão acostumados com aquela ação dos vídeos editados e tal, mas não tem espaço para andar aqui não, é perigoso. Galera, estou vendendo o meu macacão, viu? Estou vendendo o meu macacão da Alpine Stars, eu usei praticamente só uns 23, mas é uma promoção aí. Vai, meu querido! Ei, tem aí 30zão aí, acionando a segura. É uma boa pressa. E aí, não tem quase nada disso. Aqui, mas é atenção que o macacão da Alpine, né? É uma besteirinha dessa, né? Era só pegar os contatos aí, esperar para ele chegar, vai tampar o trânsito aí. Seguinte, vendendo o macacão. Esse macacão é o preço de internet, o pessoal está vendendo ele por 3.600 e pouco. Não sei se tem frete ali em cima, não sei, acho que não. Certinho, né, meu querido? E estou entregando ele por 2.200, hein? Dá uma conversadazinha, né? Não tem nenhum detalhe. Macacão está 100%. As informações sobre o modelo, o tamanho, tudo direitinho. É o modelo de duas peças, né? Vermelho, branco e preto. Está tudo lá no Facebook. Fiz o post hoje. Detalhando direitinho. Tem interesse e manda para todo o Brasil. Um abraço para o meu amigo Branco Billy. Branco Billy, vamos fazer a porra desses vídeos aí, meu amigo. Porra, velho. Você bota um vídeo, cara, há 20 dias, meu irmão. Não vou dizer nada também que eu boto um por semana mais ou menos, mas... Né? Vamos chegar junto. Vamos ver se você acha o tio do dedo lá. Aquele tio do dedo foi fogo. Corredorzinho, corredorzinho. Vamos passar pelo lado de cá. Olhando aqui vem alguém. Vai ficar aqui na pole positions. Essa aqui, pessoal, é a Alexandrinho de Alencar. Alexandrinho de Alencar. Se eu pegar aqui direto, vai lá na Salgado Filho. São três avenidas principais, certo? Brani Moraes. Essa aqui do meio. A Jaguarilí está aqui na paralela direita. E a esquerda está a Salgado Filho, que é a Mesa da Fonseca, que elas se fundem. Mas é uma... É uma avenida só. Certo? Nessa parte aqui da cidade não tem mistério para andar, não. É... É tudo os quadradinhos aqui. Não tem erro, não. Olha lá. O cara tem que estar prevendo aqui milhões de coisas, né? Tem que estar sempre ligado. Vou dar um toquezinho só para garantir. Essa aqui é a Bernardo Vieira. Avenida que dá na Zona Norte. Está para o litoral Norte. Certo? Pode ir tanto pela... Ixi, escapei do buraco agora, meu pai. Ufa! Buraco. Desbloqueei o ativismo aqui. Isso aqui é a... Muitas Barros. Aqui é o IP Compreença. Ó, aqui é reta direta, né? Vai dar lá no Estádio Areirão das Dunas. Então, se você... Vem a Paranatal assistir a Copa ano que vem, você já sabe como é que anda aqui na... Na parada.